Lixo! Lixo, senhora! Que vinheta... Mãe, ele... É que aquele monstro tá cantando minha vixinha? Ai, ele... Não... Que as minhas canelas cumpriram tudo chateado com ele. Ai, eu vou um curto, que é o monstro que eu vou. Um curto minha vixinha, frota. Mãe, um bom pequenote. Lixo! Ô, mô, deixa eu abrir isso. Eu peço a minha cabeça Eu não sei o que é o meu condentor de lixo. Senhora, eu me sei venha atrás. Tô palomado, isso me ganha em duas. Lixo! Lixo! Que aqui? Música 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 Obrigado.